O motorista que não tem como escapar, em uma palavra, define como é passar nas ruas que tem escolas durante os horários de pico. Já tentei organizar outros caminhos, mas aqui é meio difícil. É um caos. E ainda mais nessa região, que são muitas escolas. Sobra até para quem é vizinho e leva os filhos a pé, como o Roger. Nós, particularmente, que moramos nessa rua mesmo, então a gente também é afetado indiretamente pela quantidade de carros e tudo mais. E a preocupação com as crianças também, né? Que vêm andando da escola. É um festival de infrações. Parar na faixa de pedestre é toda hora? E tem mais um monte que o gerente de educação da SMT conta que são diariamente. Nós temos estacionamento sobre o passeio, estacionamento em fila dupla, parar a mais de um metro do meio fio, que é o chamado parar em fila dupla, em esquinas. Isso dificulta muito o trânsito em portas de escolas no horário de entrada e saída de alunos. O Rodrigo acha que essa farra de infrações e tumulto no trânsito poderiam ser evitados se a prefeitura coordenasse melhor o lugar das escolas na cidade. Por que a prefeitura libera tantos alvarás para escolas na mesma região, centenas de alunos e depois quem paga é a própria população? Só na T30, perto da avenida T9, no setor Bueno, são pelo menos seis escolas. Por isso, dá até para dizer que hoje é o dia de sorte da Luciana. Conseguiu parar na porta do colégio às sete da manhã. Hoje realmente foi diferente. Normalmente não temos essa sorte, não. O trânsito é bem congestionado, principalmente nesse horário, aqui nessa área, muito congestionado. Horácio explica que não tem agentes o suficiente para poder organizar o trânsito na porta de todas as escolas de Goiânia. Mas os pais deveriam ser mais conscientes e evitar de deixar os filhos prestes ao portão fechar. Planejar melhor o horário de sair de casa e chegar na escola de maneira que ele consiga estacionar o carro um pouco mais distante e deslocar com as crianças que é responsável até a escola. Tem muitos pais que, ao contrário da maioria, tem muita consciência, que é o caso do Roberto, que acabou de chegar com o Vitor e também a Beatriz. Vi que você veio um pouquinho longe, andando com as crianças. Por que você prefere fazer isso? A facilidade de estacionamento, aqui na porta, raramente acha. O trânsito fica muito pesado aqui, então eu prefiro parar mais longe um pouquinho para segurar as crianças também. E aí você automaticamente também está dando um bom exemplo para eles, né? Sim, com certeza. Ensinando o papel de cidadão, né? Juliana também tem a mesma estratégia para evitar começar o dia com estresse. Acaba sendo mais prático. Prefere andar um pouquinho. Para evitar confusão. Fino rápido. interests, claro. Isso é melhor. No, tá. Vamos lá.